Filha, quem é a neta do vovô Jader? Fala, sou eu, fala. Eu adoro tomatinho, tô comendo tomate todo, ó! E pepino? Na mesa da princesa, né filha? Você tá comendo? Não? Tá gostoso? Hein? É bom? É bom, é bom? Reza, reza, reza. Faz uma oração pra comidinha. Papai do céu, abençoa a comidinha. Amém. Obrigada, filha. Obrigada. Que bonita. E short que é grande. Cai tudo, né filha? Gostoso. Já papei. Tô comendo os meus vegetais. Agora eu vou comer frutinha, né filha? Ih, fez caca, né? Põe na boca. E aí vai falar. Olha lá. Tô comendo, mamãe. Olha lá. Olha lá. Fala, abre. Abre. Fala, abre. Ah, você tá mostrando, olha lá. Olha lá. Olha lá. Fala, abre. Fala, abre, mamãe. Abre. Fala, abre. Fala. Fala, abre. Fala, abre.